Em um momento tão difícil como o que estamos vivendo agora, uma das indicações mais eficazes é usar a máscara. Mas quando se trata de violência contra a mulher, a recomendação é tirar a máscara do ódio. Lutamos todos os dias por uma vida mais justa. Sem violência, sem preconceito, sem agressões físicas ou verbais. Não aceite o te amo depois de um tapa. Qualquer tipo de violência viola os direitos humanos. Espalhe o amor. Não há dor.